É que a viola fala alto no meu peito humano Vem dormir minha filha adorada Tá na hora de ir pra caminha Olha que o reino da bicharada Vai pra cama no fim da tardinha Vem dormir que a mamãe tá cansada Eu prometo que de manhãzinha Vou brincar com você na calçada Mas agora já é madrugada Só quem brinca lá fora é estrelinha Vem princesinha Vem Vem que o medo vai-se embora Que o papai fecha a janela Vem pro colo, vem não chora Vem sonhar Que a gente vê Já chamei nossa senhora Pra ficar de sentinela Vem que eu vou contar a história Vem que eu vou contar a história De quem foi o filho dela Já foi dormir o boi Que o boi da cara preta Que o boi também tem medo de careta Já foi dormir o boi da cara preta 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 É que a viola fala alto no meu peito Tchau Bir